Me fala onde começamos, aonde vamos, aonde ir depois, eu te dou 5 minutos quando chegarmos lá. Haja o que houver, nesses 5 minutos eu estou à disposição para o que for. Mas se acontecer alguma coisa após esse tempo, estará sozinho. Eu não quero participar do roubo e não porto armas. Eu dirijo. Eu dirijo.